E agora é hora do Spin Jump, uau, cadê o João? Uau, Aldinho! Cuidado! Gente, o Aldinho dá sorte, ó, porque isso aqui, ó, é da altura dele, ó, olha lá. Ele nem precisa baixar, olha lá. Mas na hora de pular, olha como ele vai pular alto, uau! Cuidado, cabeça! Uau, vai, João! Abaixa! Pessoal, eu tô aqui no aniversário da Sofia e do João, olha que festa maneira. Olha quanta coisa maneira. E eu tô vendo ali, ó, que tá o João, a Bela, a tia Rafaela brincando naquele brinquedo. Será que é legal? Vamos comigo, porque eu também vou brincar. Vem, vem. Que isso? Gente, o que vocês estão fazendo aí? João, a Bela! Tia Rafaela, você é muito difícil. Ah, não. Mas, ó, eu também quero ver, né? Não é possível que é difícil, eu acho que é muito fácil. Tem que tirar o sapato, gente. Vem, eu vou entrar aí. Me pera aí, me pera aí que eu vou entrar. Não. Será que é difícil? Agora! Eu já estou cansada. É meio mole. Já cansou? Já cansei. Mas, tia Rafaela, você é fitness. Já estou cansada. Ó, vamos lá, vamos fazer um acordo. Vem cá, todo mundo. Que tal a gente combinar de fazer duplas? Sim, você viajou com o Nervo e eu viajou com o Cabela. Aí, você é justo, sai e viva. Vai junto porque a gente é grande, então a gente sabe mais. Não. Ah, é? Não, a gente se quer. Ó, sem certeza, vocês vão assumir. Sim. E se perder, perdeu, hein? Tá? Então vamos lá. Mas como que vai ser? Enquanto ficou, perdeu? Enquanto ficou, perdeu. Quem perdeu cinco pontos. Aí a pessoa sai. Não, aí vai ser um ponto. São cinco pontos. Um ponto para a adversária. Isso. Cinco pontos, combinado? Que mais do que existe. Ó, todo mundo aí de casa. Pela, que a mãe já tá caindo. A comboia que vai começar. Vamos lá? É, na primeira. Vamos lá. Ó, cada um em um. Ó, tem tudo em cada um. Gente, pode ficar nesse também. Pode? Pode ficar nesse também. Ó, vamos na cada uma direção. Vai, vai pra lá, João. Ó, eu vou ficar aqui nessa. Pode treinar. Ó, vamos treinar, hein? A primeira rodada vai ser treinamento. Tá bom. Então vamos. Um, dois, três, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ah, eu vou acontecer. Um, dois, três. Um. Agora eu peguei o cheiro. Gente, a inflação é minha. Gente, moço, isso vai aumentando a velocidade ou a inflação é minha? Gente, eu estou é morta. E você, Bela? Eu não. Zero? Uma, zero? Nem eu. Porque a tia Dani toma uma agora. Eu não tomei nenhuma. Ah, tomei. Gente, só eu que tomei? Só. Então, ah, uma, zero. A gente tem quatro pontos para ganhar. Vamos lá. Não é possível. A gente trouxe muito rápido. É. Boa, você gosta bem, Max? Aqui, vamos lá para nós. 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 Não deu! Não deu! Não, não é possível! Ai meu Deus! Gente, eu não consigo! Vou te andar! Ah, eu vou cantar, é melhor! Gente, eu que gosto disso! Não é fácil, não é fácil! Aldinha! Você quer dormir? Vou concentrar, hein! Oi! Oi! Vou morrer! Quando a gente pensa que não, vem o de baixo ou o de cima. Pause! Ah! Não está! Não está! Não está! Não está! Não está! Ai, sim! Oi! Agora você vai dar! Não! Não está! Não está! Não está! Não está! Ai meu Deus! Gente, eu desisto! Eu não aguento mais! Crianças, ó! Vocês estão de parabéns! Vocês estão de parabéns! Porque vocês são muito ativos! Pessoal! Aquele brinquedo cansa muito! Eu prefiro brincar com o Aldinho! Aldinho! Vamos lá na piscina de bolinhas! Vamos! Vamos! Um castelo de bolinhas! Vamos! Vamos, Aldinho! Vamos brincar! Vamos lá! Vamos! 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 Essa piscina é muito maneira Porque ela é um pula-pula também Bem altinho, vamos pular bem alto É um, é dois, é três Agora vamos dar um mergulho na piscina Tchau pessoal, até o próximo vídeo Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau 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 Tchau